Olá, sétimos anos, tudo bem? Então, vamos para a nossa semana de estudos de ciências. Essa semana, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos terminar uma atividade da página 43, tá? Ainda utilizando a apostila Universitário 2, tá? Então, vamos lá no Tomando Atitude. Eu quero que vocês façam essa atividade do Tomando Atitude para nós iniciarmos a semana. A dengue é uma virose transmitida por um inseto. Cite pelo menos duas medidas que devemos tomar para evitar a proliferação desse agente transmissor. Essa frase seguinte, nós não vamos fazer, ó. Ouça as medidas apontadas pelos colegas e conflete as suas com aquelas que forem diferentes. Nós não vamos fazer porque nós não estamos em sala de aula. Então, nós não vamos ouvir as medidas dos que os colegas colocaram. Então, em vez de colocar duas medidas, eu quero que vocês pesquisem e coloquem todas as medidas que nós devemos tomar para evitar a proliferação desse agente transmissor da dengue. Certo? Então, essa é a nossa primeira atividade do dia. Depois, na página seguinte, na página 44, nós vamos iniciar, continuarmos. Semana passada, nós vimos artrópodes 1. Essa semana, iniciaremos artrópodes 2 e equinodermas, tá? Só que eu não vou dar ele inteiro. Nós vamos fazer só a introdução essa semana. Então, vamos lá no Aquecendo. Você acredita em vida inteligente fora do jardim? Uau! Achei duas borboletas. Não! Então, essa historinha que eu acabei de ler, que está aí na ilustração, vocês vão analisar bem para podermos responder as questões. O menino fez uma afirmação em relação aos animais da tirinha. Foi uma afirmação, tá? O que ele fez. Uau! Achei duas borboletas. Essa afirmação está correta? Explique. Se você acha que ela está correta, você vai explicar o porquê. E se você acha que ela não está correta, você também vai explicar o porquê. E aí, nós temos uma outra ilustração aí com uma frase bastante conhecida, acho que todo mundo já ouviu. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Daí, nós vamos para a segunda questão. Essa frase de uma cantina infantil, de uma cantiga infantil, traz um erro de classificação. Qual é esse erro? Qual é essa classificação que está errada nessa frase que eu acabei de ler, tá? Da cantiga infantil. E aí, nós vamos finalizarmos os nossos estudos na página 45, no Pensando Nisso. Pensando na classificação dos animais da tirinha, dê o nome de mais dois animais que compõem o seu filo. Então, eu quero que vocês dê o nome de mais dois animais que compõem esse filo do animal da tirinha. Então, isso vai ser necessário fazer uma pesquisa, tá? Então, são essas as atividades dessa semana e a correção das atividades da semana anterior que eu vou colocar as fotos das páginas da apostila, certo? Fiquem com Deus. Até semana que vem.